E aí galera até aqui eu me chamo Darlos Lima e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal quem acompanha o canal sabe que eu gosto de falar a verdade eu não gosto muito de enrolação tá bom e nesse vídeo aqui pessoal eu venho aqui dar meus comentários sobre essa caixinha de som sobre uma coisa que eu achei que a Xiaomi mentiu aí nas especificações dela quando eu fui comprar essa caixinha de som tava dizendo lá que ela toca até por 13 horas e meu amigo eu fiquei assim é chegando a menos 10 horas tocando tá bom demais mas andou bem longe eu fiz o teste andou bem longe essa caixinha de som pessoal ela aguentou tocando somente uma hora com o volume em 100% tá e uma hora tocando com volume em 50% ou então né colocando na média uma hora e meia tocando com o volume no máximo isso é uma grande diferença para 13 horas que os vendedores colocam lá né nas especificações que a Xiaomi coloca lá nas especificações e eu achei aí uma grande mentira então isso aí é só para iludir quem vai comprar possa ser né ah Darlos mas tu deixou com volume no máximo então com ela mais baixo possa ser que toque bem mais sim pessoal se você deixar aí uns 20% ali possa até ser que ela toca ali umas 8 horas mas eu acho bem difícil mas se você quer uma caixinha de som dessa para ficar tocando em 20% não compra ouve música aí com seu celular mesmo 20% 30% é muito baixo então é o meu comentário em relação a essa caixinha fiz o teste dá uma diferença muito grande em relação ao tempo que a Xiaomi propõe lá que ela toca tá no mais é uma caixinha de som muito boa só essa reclamação mesmo a qualidade tá é meu amigo muito boa a potência dela 16 watts muito boa também tá eu não falei mas essa aqui a Mi 16 watts ou a Mi Portable né Portable 16 watts que é uma caixinha de som aí no geral que compensa comprar mesmo com esse tempo reduzido de bateria tá e em relação a por exemplo aqui uma JBL dessa ela toca quase a hora né o tempo né que a a JBL especifica eles dizem que ela toca mais ou menos em 5 horas né e ela ela sim toca mais de 3 horas com o volume no máximo ela sim anda mais próximo da indicação lá no JBL agora essa aqui andou muito longe pessoal então esse foi os meus comentários porque eu gosto de falar a verdade aqui para vocês passar a minha experiência com os produtos com os produtos né que eu testo então é isso qualquer dúvida deixa aqui nos comentários a Darlas eu tenho uma caixinha dessa comenta aqui meu amigo quanto tempo ela demora tocando isso aí fico por aqui forte abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.